Música Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas. O boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Seis mortes foram registradas no domingo. Em um dos casos, um motorista aposentado da Polícia Civil matou a esposa por causa de ciúmes. O crime aconteceu nesta casa, no Nova Cidade, Zona Norte, na madrugada de domingo. O motorista aposentado da Polícia Civil, Elick Kiss, é acusado de matar a esposa, Edneuma Lopes. Segundo a polícia, o motorista teria dito que suspeitava que estava sendo traído. Depois de uma briga, esperou a mulher dormir e efetuou dois disparos na cabeça dela. Ele deu dois tiros na frente e ela abraçada com o filho dele, um garotinho de 11 anos. Ele deu um tiro, deu os dois tiros, entendeu? E tentou fugir. Eu já escutei os gritos do meu irmão gritando, alvoroço. Quando eu vi meu padrasto com a arma na mão, minha mãe no chão. Aí meu irmão segurando ele, eu peguei e correi em cima dele, ele não queria soltar a arma. Eu tive que me bater nele, pegar a arma e briga segurando a arma. Até que eu consegui, meu irmão, uma arma dele. Eles estavam casados há 11 anos. Elick já havia ameaçado matar Edneuma e os filhos. Ela nos falou um dia que os planos dele eram de matar ela, os filhos e tacar fogo na casa. Nós ficamos surpresos como foi que ele não conseguiu fazer isso. Ele só não conseguiu fazer isso porque Deus não deixou mesmo. Outros cinco homicídios foram registrados no domingo. Na Zona Leste, dois homens foram encontrados mortos próximo à Feira do São José II. Um adolescente de 17 anos foi morto estrangulado. A suspeita é de envolvimento com o tráfico de drogas. E um homem ainda não identificado foi encontrado com sinais de espancamento em um barranco de 150 metros no Nova Vitória. O corpo de bombeiros foi acionado para remover o corpo. Quatro homens foram presos e um adolescente apreendido na madrugada deste domingo. Eles foram denunciados por tráfico de drogas e formação de quadrilha na comunidade Santa Luzia, no Japiim, Zona Sul. Depois de denúncias anônimas, a polícia chegou até Sandro Vasques, Diego Oliveira, Tales Pinheiro e Brando Ramos. Com eles foram encontrados armas, balanças de precisão, trouxinhas de cocaína e uma quantia em dinheiro. A quadrilha foi encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e o adolescente à delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde permanece à disposição da Justiça. E no fim de semana, amantes do paraquedismo se reuniram no Batalhão de Infantaria do Exército. O esporte é uma das importantes atividades no trabalho de defesa da Amazônia. Adrenalina pura. Porta aberta e lá se vai mais um. A velocidade chega a 200 km por hora. A queda livre dura uns 40 segundos. Tempo suficiente para curtir essa vista aí. Hoje, o local de pouso foi o campo do primeiro batalhão de infantaria do Exército. Não por acaso. Manaus é uma das cidades preferidas para o paraquedismo. Por mês, são cerca de 300 saltos só de civis. E eles se reúnem com os militares para fazer atividades como essa e comemorar. É uma troca de experiências entre os que não são das Forças Armadas e os militares. A gente sempre se encontra em atividades variadas. Na atividade militar a gente não participa, né? Mas as atividades que tem de eventos, atividades civis, eles estão sempre com a gente. A amizade é muito junto, muito perto. Um a um, os paraquedistas descem como o planejado. Todos são amantes do esporte radical. Dia 29 é o dia do nosso padroeiro, São Miguel Arcanjo. Então, em todo o Brasil, quem passou pela Brigada Paraquedista, quem fez o curso de paraquedismo, comemora essa data. Para os militares, o paraquedismo também tem outra função, principalmente na Amazônia. Na Amazônia a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar em determinados locais e o salto de paraquedas, principalmente o salto livre, é uma alternativa muito importante para a atividade militar. Quem espera em terra não perde um detalhe. Tem todo um sentimento em volta disso aqui, né? A gente se arrepia quando a gente vê a aeronave lançando os paraquedistas. E um céu azul como esse aí é um convite para quem busca aventura e muita adrenalina. Show! E no fim de semana, também teve música boa e culinária no centro da capital. Foi a segunda edição do projeto Mercado Cultural que tem ajudado a melhorar as vendas por lá. Música e culinária são atrativos que ajudam a alavancar a economia do local. Fábio trabalha com produtos naturais e diz estar confiante no aumento das vendas. Como o próprio nome diz, cesta cultural é a última cesta de cada mês e irá nos proporcionar um melhor saldo. Essa é a segunda edição do evento, sempre programado na última sexta-feira do mês. O ambiente chama a atenção. O mercado recebeu iluminação especial para a exposição de arte. Os visitantes também podem se deliciar com pratos amazonenses oferecidos pelos restaurantes. Guilherme aprovou a ideia. Uma coisa importante é se movimentar também, né? Essa região aqui que por tantos anos ficou marginalizada. E agora a gente vê as pessoas se divertindo, tomando uma cervejinha, conversando, ouvindo música. O projeto valoriza o espaço e os artistas da terra. O objetivo não é só atrair turistas, mas propor a ocupação artística e cultural no centro histórico pelos manauenses. A população precisa do fluir desse espaço. Eles são recuperados, eles são restaurados exatamente para o uso da população. O mercado Adolfo Lisboa, ele tem um significado importantíssimo para a cidade. A banda Divinil, que completa seis anos de carreira em 2015, apresentou o repertório de músicas autorais e clássicos dos anos 70, que representavam a Jovem Guarda. Eu espero que tenham outros que tenham coragem, força e vontade de voltar aqui, que é um evento maravilhoso. E nesse domingo, a equipe do Ajuricaba Warriors conquistou o título inédito do Manaus Ball de futebol americano. Essa é a primeira vez que a final da competição foi realizada no estádio. O Ajuricaba Warriors começou atacando. Mas não por muito tempo. O atual campeão, Manaus Cavaliers, ganhou espaço e dominou o campo. Os guerreiros do Ajuricaba fizeram a melhor campanha do Manaus Ball. Se classificaram antecipadamente com sete vitórias e apenas uma derrota. O time estava confiante para disputar a final e conquistar o título pela primeira vez. Estamos preparados para essa final, treinamos muito, estudamos muito o nosso adversário para ver esse título inédito. Cinco vezes campeão amazonense de futebol americano, o Manaus Cavaliers estudou as táticas do adversário. Nós viemos estudando a Ajuricaba todo treino, todo dia, dia após dia. E assistindo vídeos, estudando o título de jogo deles, quais são as jogadas que eles mais utilizavam, qual era a formação que eles mais utilizavam. Então, nós viemos preparados porque eles podiam apresentar para a gente que era o que eles apresentaram durante o campeonato todo. Aos poucos, o futebol americano vem ganhando espaço no cenário esportivo do Amazonas. Pela primeira vez, a final do campeonato foi realizada em um estádio. Nós recebemos esse presente, esse estádio aqui na final, e a gente está aproveitando esse espaço para usá-lo como vitrine, para que a gente possa ganhar mais adeptos, mais admiradores, mais torcedores e, principalmente, mais patrocinadores, para que o nosso esporte possa avançar. Com o resultado de 13 a 9, o E-Rills conquista o primeiro título de campeão amazonense de futebol americano. 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações, você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia para você, até amanhã. Outras informações, você acompanha daqui a pouco.